Vamos continuar a play que eu preciso terminar a campanha né Não rushando que eu to jogando na parcimônia aqui A gente ainda falta ir destruindo o Noctyreus Com suas últimas cidades que estão aqui em cima E pegar um monte de povoado ainda Tô bem, tô bem Então Aravés vai vir pra cá Esse cara que tá passeando Aí volta pra cá Marechal Eu não lembro se eu bati no Yvambo, eu acho que eu bati A gente vai vir pra cá Se bem que seu saqueado não vai dar alcance depois né Ainda tá desacostumado com o 3 Você vai acostumar mano, foi tranquilo Eu também fiquei assim Acho que no PC não aguenta ele É, aí briga com as configurações do jogo né Não precisa jogar o jogo no Ultra no máximo Porque assim, o mapa é gigante né Então vai demandar mais mesmo O Davi aqui vai vindo aqui pra cima Que tá vindo o exército que eu quero atacar né Tem que colocar depois esses caras aqui só Esses caras aqui que eu quero Capitão, peito quente Você tá indo pra onde mesmo meu querido? Ah tá Pra ilha Você ia continuar subindo lá mesmo Liberou de fazer esse ritual aqui né Vamos ver quanto eu vou ganhar agora 10 mil, ok 10 mil já vale a pena Não tem custo nenhum Aqui a gente pode fazer a construção de Norska Pode fazer esse aqui também Estália Pode pro level 4 Daqui a pouco vai chegar a invasão de Homensfera aqui né Daqui 12 turnos Iragliana não precisa Esse aqui pode melhorar Pode fazer esse daqui Melhora esse Vamos bloquear as atiradoras de convés Depósito de pólvora negra Bom senso adverte Nunca armazene pólvora Perto de armas Pessoas ou qualquer coisa Que sirva de estopim Então é esse daqui Tempo de manã O culto de manã Tem uma presença forte Insartosa E a sua adoração É esperada de todos Vamos fazer esse daqui Que eu posso pular pra eles Eu posso pular pra eles Caverna dos horrores voadores Pela bunda escamosa de Stronfels Abaixa Agora acerta o corpão De calculizante Rápido Pela bunda escamosa de Stronfels É uma experiência maravilhosa Não tem nem como Se segura os personagens do canto Não aparece ninguém Ficam só uns borrão Ah, acho que é bug Não? Você está jogando qual Configuração de gráfica? Você pode deixar Falar 2D também Viu? Às vezes ajuda Costumam falar que ajuda Pelo menos a performance Você coloca aqui No avançado E coloca pra Qualidade do retrato Aqui Fica 2D Falam que ajuda a FPS Aí a figura ali embaixo Não vai se mexer Mas Aumenta um pouquinho A performance do jogo O 2D também tem isso Deixar 2D os retratos Aí se quiser testar Se dá alguma diferença No 3D também vai dar Tchau Amor Bem Tchau Amém. E tem um problema de carcaçone também né, que essa tava indo pra cima de mim. Não sei se ainda está, mas tava. Caramba, quase nada. Ok, Aranesa. Bem vindo pra cá, não foi o Staggris não atacou nada. Aranesa, eu cansei de deixar você nesse bichão ai, vamos descansar um pouquinho as pernas vai. Vai caminhar normal um pouquinho. Está muito piquiçosa nesse Leviathan ai. Vamos apagar. O morto. O que vem. Você ataca aqui. Rapaz, quer tirar um monte de tropa minha. Você vai atacar aqui. E assim. Lutara acirrada. Está ótimo. Só o carregamento, não precisa nem preparar para lutar isso aqui. É só o meu trabalho. Temos 7500 de tesouro e 300 de infâmia. Temos 7500 de tesouro e 300 de infâmia. Temos 7500 de tesouro e 300 de infâmia. Temos 7500 de tesouro e 300 de tesouro. Temos 7500 de tesouro e 300 de tesouro e 300 de tesouro. O que é a sua demanda? Você põe aterramento e reservas mágicas. Você vai indo lá para Iver. Você sobe. E quem que é o próximo Felizardo que vai participar de essa empreitada muito louca aqui. Deixa eu ver. O que é o próximo Felizardo que vai fazer com a unidade de Norska. Zona perna pequena. Eu não vou ter um senhor de Norska, infelizmente. Mas vai ser um cara desse aqui. Essa aqui é a dor dos Norskanos. Só para começar. Tem um regimento tomático que eu posso pegar aqui, né. Aí ficando no lugar de um desse. Seu nome. Zona, perna Pequena Pode acompanhar Essa empreitada Leve um desse Apesar de passar a frenesia E combina bastante com o exército de normas Vamos para o herói Flax, Koga E tem um aqui para Gunnery White Que acho que agora eu posso recrutar É William ou Pyro Maníaco Como é que cabe o Pyro Maníaco aqui Pyro Maníaco Para onde esse cara vai, não sei ainda Pode ser aquele exército ali de cima Não sei como é que vai ficar aquele exército ali Que questão de preço Então eu não vou tentar montar outro Para não explodir minha renda Pode mudar essa aqui Aqui também Outra sentinela também Caso venha um ataque pelo mar Mulher aqui é a artilharia Se quiser montar exército Deve para atacar a frota terrível depois Brede doente Aqui também Aqui faz esse E agora acabou o dinheiro A gente faz o cerco aqui Do santuário de Sotec Água roxa Agradeço pela luta vermelha Que boa parte do tempo Meu mapa fica vermelho Paz de sei lá o que Aí depois que eu lembrei Puta Será que está no modo daltônico E a pessoa que estava usando antes de mim Esse monitor Ela era daltônica E era isso mesmo Esse cor estava tudo trocado E eu pensei nisso só depois Acontece, acontece Ok Ok Se tem alguma coisa que é pirata É falar YAR Na verdade Se tem alguma coisa que é pirata Aplausos! 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 Hoje finalmente assistiu Divertidamente 2 Eu gostei mais do primeiro Para ser sincero Mas também acho que estava com muita expectativa para o segundo filme Expectativa sempre é um problema Aplausos! 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 É o que saiu no streaming da Disney Dia 25 agora Aplausos! Aplausos! Vê se ele me seguir, né? Agora eu vou procurar ela, que ela está em cima da mural Aí, está vindo para cima Espera O bicho está esperto A bandeira não está mais para a muralha 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 Não está mais para a muralha A bandeira não está mais para a muralha Não! Espere, Capítulo! Não! 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 Ele está vivo ainda Não é morto Não! O que? Não! Não! É! 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 Ahoy! F F todos aqueles zumbizinhos corajosos F 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 E vamos voltar E vamos voltar Yes, talvez motivado pela Bretana de novo aqui 3 full stack Lucrezia, não faz isso Você não sabe o que está fazendo Você avisa Você avisa Agora quem desmorreu Aquela facção ali de baixo está bem vulnerável Eu não ataquei eles antes Porque eles eram aliados Agora não é mais Minha boa deve estar aqui E aí Nélio, boa noite, tudo bem? Minha ship Vamos pegar o Rolotau Vamos pegar o Rolotau Isso é o plano final De volta como as pessoas estavam antes agora Antes do Yuvambu aproveitar e ter atacado de todos os lados possíveis Poderiam pegar esse exército aqui do Dorg E mandar ela para a Katai Em retaliação pelo que eles fizeram com as minhas cidades Tudo bem que o Yuvambu está aqui Mas Ainda assim É algo que deu para aproveitar E por que não? Eu vou aproveitar com esses caras aqui No entanto Que eles não vão me atacar com a certeza Eles já me odiam Eu não confio Não, eu vou pegar Pira com eles não Eu vou para a Katai Vai lá Dorg Você tem uma missão Você Vai atacar a Lucrezia Que vem aqui só para apanhar Os anjos de tabaretão estão bem longe ainda Eu já vou lutar que eu vou só pilhar esse povoado aqui Eu não vou pegar ele ainda não Aqui terminamos de fazer a construção de Norsk Vamos para fazer a última agora Mid Hall Como é que é? Aqueles grandes salões dos Vikings Ou taverna também pode ser Digo que você quer ir sobre os Norskanos Eles irão beber Eles irão beber até ficar embaixo da mesa E ainda assim irão lutar como uma mantícora Ok E é esse cara aqui O herói aparentemente Ai caralho velho Nelly Okr rachou com o chat usando 4 reais e 50 centavos de ouro Aoooo Meu Deus do céu Muito obrigado pelos 4,50 né Esse cara aqui é o herói de Norsk Esse maluco estiloso aqui Interessante Já achou as localidades únicas? Mano Não vi nada disso ainda Seria bem sincera Eles irão marchando Eles irão marchando, ok A lãe da morte A lãe da morte A lãe da morte A lãe da morte Essa aqui é a dor de armas grandes Os baleiros já tem também O baleiro é muito bom Só que ele tem pouquíssima munição Canhão de fogo de dragão Pega um desse canhão aqui Tô chegando, tesourinha Acredito Acredito Upside Move Me Eu sou a Pirate Queen Ok Falta só essas duas cidades sul Exato E beleza Eu vou descer aqui e atacar o Hakkart Que Tá mais tranquilo e mais perto Do que esse daqui Pensando Pensando É É Absinouvert Não sou eu, amor, mas eu sou a fila do mar Fala-me Mermaid Vou ter que dar uma volta, pegar a tosta de novo e depois tacar ele É foda Falei que ia ter que acabar pegando a lustra inteira Me forçaram a isso, a minha ideia a princípio era pegar só as costas do mapa Praticamente, o que eu conseguisse pegar e devastar o resto Mas não dá, as facções não deixam Às vezes eu esqueci de fazer esse cerco aqui, né? Para mim, né? Era pra ter atacado Agora eu perdi o Tyler Já tentei essa também O único jeito é fazer um exército também Para deixar defender algumas regiões É, dá o jeito Tá, volto aqui Tá, volto aqui Ela chega em alcance de gritos Acho que gritos de gas, sei lá Que ainda não incomoda você, né? Alcance mais 10% Para trupe de artilharia de pirata zumbi Saltadorito com vés Piratas Corsários Bucaneiros Contracabandistas Sabotadores Jornada concluída Perfeito Para onde vamos, meus amigos? Nippon? Vamos visitar Nippon? Que tal? Três ferramentas para o vento Fiquei sabendo que ela é linda nessa época do ano Já temos uma ruína na nossa frente Com Skavens Skavens e Tzint O Rambo se esconder em algum lugar? Pode ouvir para cá Talvez eu seja emboscado então, hein? Vamos ver Não, ele estava correndo Pare de fugir de mim, Rambo Esse exército está tão ruim quanto o outro que estava antes Vamos ver se a gente pega esse rapazinho aí Skavens corrompidos por Tzint virariam pombos? Na minha cabeça, sim E é isso que importa Aranesa, vamos colocar ataca corpo a corpo Obrigado Ai 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 ن Paiva Se esse cara passar aqui em baixo, eu vou atacar ele Vamos ver que eu vou botar esse exército aqui no exército que eu mudei lá para a Katai né Esse carinha Tem que mandar ele para lá Vou confirmar aqui onde está o tesouro só Esse trecho aqui Pega mais um desse Quero uns outros desse Se não temos Trolls, vai esse daqui né Melhor esse daqui Melhor esse daqui Tem um monte de personagens que eu poderia liberar aqui viu Alguns com nome bem interessante Por exemplo, esse capitão mutante saqueador aqui Que seria a melhor opção para comandar esses exércitos aqui De Norte Santo que eu estou montando Mas eu posso fazer outro também para ele não tem problema A gente põe outro nome em qualquer coisa Ninguém gosta de mim mano Deixa eu ver Deixa eu ver minha situação defensiva aqui em baixo Aqui cai com certeza Aqui também cai com certeza Vou despertar e consigo segurar Vou despertar e consigo segurar Aí a Pirina já montou o exército Essa campanha não pode acabar antes do turno 200 Caralho, por que? Não tem nem o que fazer até lá Qual vai ser o objetivo? Até então atingir a vitória longa Cai na emboscada De novo Eu sou seu mestre Tem muitos senhores tropas heróis para usar Tem muitos senhores tropas heróis para usar É verdade Se aquele outro mod não tivesse dado problema Ia ter muito mais Quem sabe na próxima campanha da costa Aquele mod acabou de chegar Está meio estável ainda Mas vamos dar Nossa Eu não quero enfrentar aquilo ali não mano Meu Deus Não tem exército que chegue perto daquilo ali mano O cara tem 10 catapultas garrapete Ou seja, tem 30 30 catapultas Você é louco Para que isso? Olha só Onde é a Valky Eu não sou um mais Onde é que? Eu não sou um mais Onde é que? Eu sou um mais Eu sou um mais Eu sou um mais O Belegar demorou também para declarar guerra em mim já Arthur, olha você aqui, Arthur e o Salvador Cara, cara, jogando contra mim, é foda A gente pensa que a pessoa está no meu chat, está torcendo para mim Não, está jogando contra, olha, está jogando para a Bretonha E aí, Arthur? Vou ter que banir mesmo? Caraca, isso aqui dá uma volta aqui Tá bom, tem muito deserto na Bretonha Que isso, velho Calma aí, jogo Preciso de uma união sinistra com alguém que odeia tanto a Bretonha quanto eu Arábia Capitão de frota sanguinário Eu escuto Eu escuto que a barba dele costumava ser marrom Então ele pintou ela de vermelho com o sangue que ele derramou com o seu machado E aí desbloqueou bem a barba vermelha Barba vermelha Ele usa o machado de fato? Usa Aqui não mudou muita coisa, não Bom, se você é o sanguinário, eu acho melhor você ficar Nesse cara aqui, então Ou não, fica aqui mesmo você Só faltou a barba vermelha Ah, é um pouquinho vermelha, vai Não, ele é um herói lendário, aquele ali Pior que é que só tem que ter a copa ruim pra Pra recrutar, mesmo com o Totten O vento chega ali Tá, próximo turno, aquele cara ali já era Já que os skaven decidiram vir pra cima Vamos pra cima deles O vento O que é a sua demanda? Com esse aqui, pistola do inquisidor Sim, assusta os bigizos E também aquelas criaturas de olhos vermelhos E também os seus servos mortos-vivos Sempre bom deixar os não-mortais Saberem com quem eles estão lidando Você Desembarca aqui A terra que desembarcamos se chama O Arco de Rukusei E aqui tem que ter copa boa Aqui eu gostei Aqui estamos conversando Guardas Profundezas Sirena Tem outra Guarda Profundezas ali também Que tinha visto É isso que eu quero Tem mais um aqui de bombardeiro Vai ficar dois dois desses Eu acho que o Miragliano não vai cair Se eles atacaram dá pra defender A minha outra mais forte de recrutamento que eu tenho É essa daqui Arábia, eu sei que Eu não te fiz nada Você também não fez nada pra mim Mas a gente podia se acertar ainda Pra brigar com a Bretonha Sim, sultano Aí vem pra cá você Tem que dar um pouquinho mais Senão vai dar errado Provavelmente Ah, deu bom Só milzinho Isso aqui é Arábia? Calma aí Foi um problema demais Quem está comandando o Hagraef aqui? É Valkyrie? Não, é da Garot Quatro mil e setecentos Não iniciado Caralho Iniciado a cara da poa Sim, vem lá Não, é da Garot Eu acho que são 20 porque não tem um porto né, que é o porto da guarnição também. Passa o turno, porque dependendo se o Samaritano fizer o circo, talvez o ICT ataque, embora seja muito difícil acreditar que ele vai me ajudar em alguma coisa. O que os elfos querem aqui agora? Eu dou um stack de catapultas chegando perto ai e ele tem ataque relâmpago. Você fala? Eu não entendo. Agora. Agora. Foi o Carkehirn e agora está ai com umas 4. Ok, acho que isso aqui dá para defender tranquilo, não tem nada tão sinistro aqui de unidade. Vamos lá. Contra a Fada Feiticeira. O que sobrar é o exército da V. Ataca. Para minha alegria, ela decidiu ficar todo mundo de um lado só. Free company Melissa! Isso sempre ajuda muito a gente. Tinha para brincar. Eu entendo por trás… Eu hui. Você está danando pelo lado só. Alர! Atua. Arrem a sabe. Emrem a Clever. Esapta a ser Atela. Al amigos com o cavalo King. Primeiro objetivo aqui, destruir aquela caboclo Primeiro objetivo aqui, destruir aquela caboclo Fute, menino! Fute, menino! Fute, menino! Minha vida depende disso! Obrigado para a senhora! Ele está passando! As armas são suas! O que você acha? Fute! Para de curar a catapulta, fala feiticeira, então derrubar ela Uma ameaça fraca, não se preocupe, então... O que você acha? Velesha! Sigma Kroos! Eu vou conferir que a gente derruba ainda Oh, não, não sei lá. É, acho que vai ser melhor abandonar essa sessão aqui. Eu não vi nenhuma entidade ainda. Minasho, nós estamos prontos! Minasho, nós estamos prontos! Minasho, nós estamos prontos! Minasho! Rampardos aqui! Minasho! Estão preparados para a guerra! Estão preparados! Estão movendo agora! Forma um rio de estelo! Nossas armas são suas! Como que ainda tem 3 entidades aqui? 3 companhia, Melissa! O DG falou, da onde veio essa pedra? Lembrei que eles mataram ele. Agora caiu com a 2... Minas armas são suas! Minas armas são suas! Não! Sim! Veja a força da Bretonnia! Está falando que tem 2, mas não tem ninguém controlando essa aqui, né? Só essa! Aí, a banda na área, boa! Vamos lá! Começou a apelar, hein? Vamos lá! Vamos lá! Se você saiu! Quero que os atores estão! São 3 companhias! Eu sei! Los atores! Não se sentem! 3 companhias! Se você quiser! Rápido! O que é isso? Vem lá fora a casa brinchada brincar A Fada já se ligou no meu plano aqui Tá esperto achou Recompany Take the ground No lingering Shielder Soar And a stoop Bring us, please Recompany Finisher Good day Bring me Yeah Standing by Yes, General Take the ground March A Force Finisher Formation March For the Ring of Steel ''A Tart," ... A Wha 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 B Wha Wha ção FIER! FIER! TREATROP FOR THEM, ELISA! GO! TREATROP FOR THEM, ELISA! YES, SIR, QUICKLY! READY FOR WAR! TREATROP FOR THEM, ELISA! ATTACK! PREVIOUSyeah! TEM PEGAR A VERSÃO NO OU? NU. TEM PEGAR A VISÃO MILITANDO! Selfie company militia! dismantle heir! TEM PEGAR A VERSÃO! TEM PEGAR A VERSÃO! Sim, senhor! Estranho! O que você pediu? A velocidade! A companhia livre, senhor! O que você pediu? Formação, marcha! Sim, senhor? Sim, senhor! Take the ground! Show us the phone! We obey! At speed! Withdrawal! How to drive! At speed! Yes, senhor! No! We are ready! Moving! Smooth, never side! It protects us! Moving now! Ready for war! Three! 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 Fora a quantidade massiva de heróis que tem. É muito herói para matar, velho! Perdem! Comer! Atá ação! E aí? Vamos recuperar essa cidade depois. A questão de destruir! É muito herói! É muito herói! Não! Comer! Se tivesse guardado o cadavro linchado para esse momento, tinha acabado a batalha. Mas a fada feiticeira foi mais esperta. Mas eu voltarei, fique tranquilo. Ok, escolheram só piliar a cidade, que não é ruim para mim. Mas provavelmente esse aqui vai querer pegar para ele, o Félix rosa ali em cima. Está vindo mais 3 fuzes da direita aqui agora, esse está mais forte ainda. Caralho, chegou aqui. E aí E aí E aí O infame cozinhador de pólvora, ele cheira pior do que uma dúzia de ovos podres enterrado no vinagre Mas ninguém zupor faz uma pólvora melhor que ele, que é o pitch fedido É pitch fedorento na verdade, é pitch fedorento É tripa rancorosa, alguma coisa assim? Tripa rancorosa É pitch, não é pd Tá, e o próximo vai liberar vai ser um senhor de exército, certo? O herói está achando que é herói É, esses aqui da esquerda são senhores de exército e esses aqui da direita são heróis Ah, isso vai ser feito Como é que vamos continuar? Escreveram os caras e rápido Aranesan Acredito Vamos destruir o Yuambol aí, finalmente Prova-se para a guerra Que já deu, já, né? Estrela e guarda-la Meu navio Lá, você está no arco A Criança A Criança Tem 4 povoadas, mas não tem nenhum exército aqui Estão lá para baixo pelo visto Estou morto, Raiders Então aqui é nosso O Factor X20 não quis se juntar na briga, eles são aliados Ao menos eram né E você Vamos ter que fazer um contra-ataque aqui né velho, senão A gente vai só tomar Eu sou seu mestre, todos os balões estão no arco Loyal para nós Admiral É o tempo A lua traz a morte Tocando todo mundo mesmo Tem a saída também do Clube do Pest pra pegar hein Onde eu estou mais precisando de exército? É aqui né, que eu estou com um exército praticamente Onde está no arco Quem é o próximo ferizardo da lista? Vamos ver Exército de Ogres e Deck Gunners Exército de Ogres e Deck Gunners Hummm, não sei se consigo fazer isso aqui Aqui é o atirador de Convés, ele está Cadê, cadê, cadê? É Ogre ou dá para recrutar? É esse aqui Dá para ir recrutando os Ogres enquanto isso Vão terá recrutar Tudo bem Não é que eu estou com um inimigo Eu estou com ele Sem cemunhada Deixa eu botar o nome do cara lá primeiro Senão eu vou esquecer Douglas mãos douradas Não vai caber douradas aqui Douradas Aqui promete ser bem tranquilo né Só que a resolução automática é matar a nossa exército inteira Vamos atacar desse cantinho aqui Porque você leia essa cidade aqui E o layout é sempre melhor atacar por aqui Ainda mais porque você tem um monte de project pra jogar E não tem um monte de placa Descursos Ficou Lá Opa. 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 Excelente formação pra subir aqui, gente. Ó. Fila indiana mais bonita, velho. Nem os caras vivos tem uma organização disso aqui, velho. Vai no banco pra você ver. Opa. 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 Pode mudar. Merme. A lema. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! O que é isso? O que é isso? Você pode ver! O que é isso? 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 Eu vou ver! Eu vou ver! Isso é mesmo! Vê o meu som! Vê o meu som! Não! Eu vou ver! Eu vou ver! Eu vou ver! O que é isso? Quebrou a porta? 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 Mane-os! Well through! No! It's just done! It's been ointing! Free company militia! No! 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 I'm gonna set down! Com o que é essa magia aqui? Ok Isso a gente gosta Isso a gente gosta Não tem esses caras aqui ainda Cheio dessa guarda real que dá dano pra caramba esses caras E aí 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 Ele já chegou aqui Estou jogando cometa Eon Smokin' fitters Iron Drinks Dwarf Warriors What? L.K. Drain Eaters reso Ahora Embrane Esto que voy a enviar O que é isso? 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 Acho que todos correram, vira para cá Onde tem aquilo ainda aqui, meu deus? Lá de trás? Eu espero pegar outra magia, você não vai matar não Onde a vengeance começar? Osnard! Nós temos que matar! Osnard! O que você pediu? Vamos! Osnard! 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 Eu vou fazer isso! O que você pode encontrar? Bem, um deck! Osnard! Ah mean, vou mostrar uma espécie as medidas! Vocês já mataram! Osnard! Agora é uma espécie de cabeça! Ótima,бotte! Você tem que jogar! Estranço! Um morteiro tímido lá atrás Eu tô com tudo isso Segui foi Tô tomando tiro de arqueiro Segui Tomem os braços Tomem os braços Atenção Atenção! Vem, Supper! Um grande canão! Atenção! Dwarf Warriors! Eu! Atenção! Para os canões! Para os canões! Dwarf Warriors! Para os Ancestors! Não consigo acompanhar! É injusto aqui, mas os caras tiram em outro ângulo de tiro. Não consigo acompanhar! Eu! Para os canões! Sabe o que eu vou fazer! Sabe o que eu vou fazer! Eu vou descer os pequenos de minas! Vem, Supper! Não consigo! Para os Ancestors! Vem, Supper! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do FN40K? Com certeza! Se você lembra daquela vez que eu tomei checagem de fala para escrever 2ª fileira? Não. Dwarf Warriors! Muita eles! Dwarf! Pega-a! 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 Para! A gente vai matar os caras morrer sozinhos no inferno! Os caras sonham da minha frente? Eu não sei como! Pega-a! Dwarf Warriors! Pega-a! 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 Noping! Le Vanessa! A batalha! Pega o terra! Perdiador آپ! Chega Ufa Caramba Ok, com o sorte exército da fala deve desaparecer E aqui eu vou só Piliar Qualquer coisa que andar depois Eu não tinha lido ainda não Cadê? 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 Aqui Ele é um descobridor de bruxas Pelo vista a Dama do Lago precisará de uma nova representante Derrotou a Fada Feiticeira Taxa de reposição de baixo mais 10% Loyal para a Fonte Obon está no deck Rapaz, nenhuma habitação ficou uma merda Ai, chutamos uma boa parte de exército aí, já valeu a pena Com esse daqui Esse aqui dos afogados O mago Chama uma maldição antiga E seus primeiros inimigos Enchem de Brine? O que é Brine? Eu sei o que é Brine Eu chutarei que deve ser alguma coisa de água Porque se a magia é chamar afogado Primeiro palpite Vamos para esse aqui para os caras não perderem lealdade Não posso me dar o luxo de ter guerra civil agora que está tudo pegando fogo Rapaz, como é caro recrutar ombro, viu? Adorei, esse aqui para ver se eu não vou perder a cidade Para os esquios Que até era nesse chegar onde ela precisa estar Lá é uma aí, viu? Obon está no deck Dinka O sea traz morte O sea traz morte O nosso é o sea Ah não, mano Cara, parece que é complô Sério, é só eu tirar todo mundo de um ponto Do que a facção de outra ponta declara guerra, velho Cara, isso está acontecendo desde o começo da campanha, velho Nossa, não é coincidência não, mano Não tem como ser Não tem como ser coincidência isso, velho Aí fica difícil Caralho, esse exército aqui Muito forte, velho Caralho, esse exército nem vai descer Não tem como Caralho, esse exército nem vai descer Não tem como ser Caralho, esse exército nem vai descer Não tem como ser E agora o meu exército que estava full aqui Estava totalmente machucado Vou brigar com essa galera aqui Estão sem condições E item de herói nesses exércitos Meu Deus do céu A máquina recruta muito herói Provavelmente vai cair também Deixa eu ver Tem... Só tem um paladino? Talvez não Vamos ver Ok Vamos ver o que eu posso fazer aqui Vamos ver Esse layout Eu vou focar devido a esse ponto aqui Ah, não sei Não sei Vamos ver Traga-nos, Espanya! Nosso armas são suas! Estou mais! Inscreva-se! Fique em companhia! Sim! Fique em companhia! Não tem a grandeza! Fique! Fique em companhia! Fique em companhia! Fique em companhia, milícia! Sim! Oh... O que é isso? E aí Agora chegando lá com um cara bem lixado hein Manitores, venha no movimento Não foi exatamente onde eu queria, mas tá bom O que você pediu? Oryx, fire! Enemies, Guayal E movia oscomes! Forma o fogo de vidro! Vem! Atenção! Sim! Forma um ringue de estelo! Nature! Atenção! 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 Ministro! Estamos prontos! O que você acha? Free company, Melissa! Atenção! 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 퍼 Atenção! Tchau, senhor! Estou esperando ordens! Vou dar Breton e esse cerco aqui. Vamos ver se não alcança, ver se eu ficar ali na pontinha. Vamos ver se não. Vamos ver se não alcança. Vamos ver se não alcança. Vamos ver se não alcança. Vamos ver se não. Vamos ver se não alcança. 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 Percebi o máximo aí, tá bom, 4 mil bretonianos aí. Percebi o máximo. Percebi o máximo. Percebi. 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 Não tem ninguém Tá bom Ok Pega a reposição Pega a reposição Pega a reposição Pega a reposição Amém O que é isso? O capitão saqueador mutante O navio de Norska no horizonte é uma visão já ruim suficiente Mas nós realizamos para que não seja O mutante das garras vermelhas Se for, é melhor pular na água e acabar com isso O que vai chegar para você é muito pior que o afogamento Ok, o cara tem umas garras místicas Ele é praticamente um objeto então O sangrento Aí tem um cara de manã, mas vamos buscar os generais agora Mas eu vou salvar por hoje aqui Só deixa eu colocar os pontos desse cara aqui E eu preciso do Mimir Se não, eu vou acordar como né Então gente, muito obrigado a todos pela presença Pela preferência do live de hoje Até a próxima aí, valeu E aí 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 E aí